Ou Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e com a chegada de um novo patch sempre tem aquele bom e velho datamine que já mostra o futuro do jogo. Vamos falar sobre novas cartas, nova temporada confirmada e um novo efeito de carta, assim como novas ofertas que estão por vir na loja, assim como as semanas em destaque também do futuro pra você já conseguir se programar. Então Snap, põe o like, se inscreve no canal e vem comigo, bora começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, vamos começar vendo as loucuras aqui então com a temporada da Black Order confirmada para fevereiro. Nós temos aqui a imagem inclusive dessa temporada e eu já digo pra vocês que essa temporada vai ser incrível, as cartas estão um absurdo. Mas tematicamente, visualmente, o passe está um absurdo, tá? Então aqui nós temos a confirmação da Black Swan, ela vai ser a carta do passe, certo? E nós temos aí também o Ebony Mall ganhando skin e a Death, essa Death aí da Fiona, né? Que já tem algumas outras artes aí no Marvel Snap, como Zabo que veio na caixinha de destaque, né? Teve aquela oferta lá do carnê de do Venom também. E eu jurava que eles iam colocar essa Death aqui em uma oferta caríssima da loja, mas eles vão colocar no passe. Então, meu amigo, se você é fã dessa skin aqui, você apaixonou por ela que nem eu. Na minha opinião, a melhor skin de todas que existe, de todos os personagens do Marvel Snap é essa Death. Só ela sozinha já faz valer o passe, beleza? Então, dito isso, nós temos um novo evento aqui no site da Anuverse também, né? Onde a gente compra lá as coisas do Marvel Snap. E o famoso evento Pay to Win, né? Onde você vai ter que gastar aí mil reais pra você conseguir obter todas as recompensas. E você acaba aí ganhando também uma variante da Black Cat e do Miles Morales, ok? Então, essas acabam sendo as recompensas. Se você comprou só o passe, você já ganha aqui esses primeiros mil pontos. Você ganha o retrato da Black Cat e você ganha também 250 créditos pra você poder resgatar. Esse evento é meio complicado porque, infelizmente, ele é muito caro e a gente só consegue ponto gastando, né? Então, acaba não sendo muito legal. Mas é só pra você saber que está lá. Então, você pegou o passe, acessa o site, coloca o seu SnapD e resgata as suas recompensas, beleza? Dito isso, seguimos em frente. Então, vamos falar das novas cartas, gente. Vamos começar, então, falando da Black Swan. Ela que vai ser a carta do passe de fevereiro, né? Nós temos aí, então, ela custando 2, tem 3 de poder. Ao revelar, até o final do seu próximo turno, as suas cartas de costume custam 0. Isso acaba sendo interessante, talvez, pras joias do Thanos, né? E outras cartas de costume que você possa ter, de repente. Essa temporada, como um todo, ela está bem focada em Thanos e Descartes, tá? Então, assim, a Black Swan, ela tem um potencial interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo ela sendo tão forte ou tão quebrada. Ela é bem específica, na verdade, pra uma carta de passe, justamente, né? Se você não tiver muitas cartas de costume, realmente ela não vai fazer nada. Então, precisa de um deck específico, sabe? Pode ser um deck de bounce, muitas vezes acaba sendo incrível. Pode ser ótimo com Hit Monkey também, né? Pra você conseguir explodir naquele turno, jogando tudo de uma vez só. Agora que não existe mais wave. Claro, existe mobs, mas quem usa mobs hoje em dia, não é mesmo? Então, a Black Swan pode ser uma carta interessante para esses decks combo. E é meio que o intuito que eu vejo ela de existir, ok? Dito isso, na sequência, nós temos aí o Corvus Glaive, né? O custo 3, 4 de poder. Ao revelar, descarte 2 cartas da sua mão para ganhar mais 1 de energia. E essa carta aqui, ela me parece ser extremamente poderosa para decks de descarte. Tipo, muito forte mesmo, né? Então, basicamente, você bota ela num deck já de descarte, que você tem cartas que quer descartar. E ela pode acabar substituindo aí, por exemplo, uma Vaca Maluca, né? Ou até mesmo uma Leite Sif, se precisar de espaço. Porque a gente já vai falar da próxima carta que também entra em descarte. Então, tivemos a saída na América Chaves, aí, das listas de descarte. Então, tem, de fato, um espaço sobrando. Isso aqui, você acaba tendo várias cartas boas, né? Para você descartar. A gente sabe que descarte sempre quer acertar Apocalipse. Tem Wolverine, daí tem o Swarm também, que acaba sendo incrível, certo? Então, essa carta aqui, ela é ótima. Não só nesse deck tradicional de Drácula descarte, mas também uma possível versão de Hela, né? Já que é um descarte bom, um descarte que dá energia máxima também. Então, traz esse benefício para você. Pode ser incrível. Essa carta, acho que ela vai ser excepcional para descarte. E depois, na sequência, nós temos aí a próxima Midnight, né? Custo 4, 6 de poder. E quando essa carta é descartada, ela pula para o seu lugar com o menor poder, se possível, né? Se ele já não estiver cheio. Então, esse lugar aqui, essa carta aqui, ela é muito interessante. Também acredito que ela, com certeza, junto de Corvus Glaive, é uma carta que vai entrar nos decks de descarte. Mas pode ser, não sei se é versão de Hela e tal, mas com certeza versão de Drácula. Porque é mais uma carta que você quer descartar. É mais um bom alvo para estar na sua mão e ir pelos ares e surpreender o seu adversário e ganhar muitos cubos. Imagina, tipo, um Modoc, turno 5, turno 6, descartando isso, descartando Swarm, bufando Apocalipse. Vai ser um estouro, uma explosão muito grande. Então, eu realmente acho que é uma carta incrível. Se você ficou triste aí com a temporada de descarte sendo nerfada nesse mês, fica feliz que essas duas cartas, com certeza, vão colocar ele de volta no topo. Mas, na sequência, nós temos uma carta bem interessante, que é o Kool Obsidiano. E sim, eu não falei o nome dessa carta errado, é o Kool. Ele está chegando no jogo. O Kool, ele tem o efeito de você só pode jogar essa carta em uma localização que tenha uma joia do infinito. Constante, não pode ser destruído. Ele custa 4 e tem 10 de poder. Agora, essa carta parece ser realmente incrível. Mas, eu vou comentar a mesma coisa aqui que eu comentei em live. Eu achei muito esquisito eles fazerem uma carta especificamente que você só pode jogar com o Thanos. Tipo, a galera que vai abrir caixa naquela semana ou coisa assim, se não tem o Thanos. Ou, tipo, se não... É uma carta que só roda com o Thanos. Então, tudo bem. Até vai estar na semana em destaque com o Thanos. Spoiler. Mas, mesmo assim, é uma carta esquisita, né? Que não roda em nenhum outro lugar. Existe até um lugar que eles vão estar colocando no Marvel Snap, que vai estar em destaque e tal, que você vai ganhar uma joia do infinito aleatória. Mas, tipo assim, é muito inconsistente. Obviamente, você não vai colocar o Q em qualquer lugar. Pra você construir um deck, vai ser, obviamente, só com o Thanos, né? Então, eu como adoro o Thanos, com certeza, fico muito contente com esse reforço. Ainda mais na curva 4 ou na curva 3, que realmente o deck tá precisando muito. E depois, por fim, nós temos a Super Giant, a última cartinha que vai estar chegando nessa temporada. E ela vai custar 1 e vai ter 2 de poder. E ela vai ter o efeito ao revelar todas as cartas jogadas nesse turno. E no próximo turno, não revelam até que o jogo acabe. E essa carta também parece ser extremamente poderosa, gente. É basicamente aquele lugar Lemúria. Só que, pros dois jogadores, certo? Funciona pra você e pro seu adversário. Essa carta, ela quebra combos, né? Se você precisava de algum revelar, de algum constante, alguma coisa assim e tal, não vai estar acontecendo ali. Isso pode impedir uma próxima jogada sua, que dependia daquela jogada revelar. Então, essa carta, ela é extremamente poderosa. E realmente comba muito bem com a Life também, porque as cartas não vão estar reveladas. Então, você vai conseguir deixar tudo pra baixo. A Life vai lá, por exemplo, e destrói, né? Mais um bom reforço pra isso, de repente. Então, é uma carta muito boa. Uma carta difícil de ser utilizada, na minha opinião. Porém, bem estratégica. Eu gostei muito dela, com certeza. Ainda mais por dois turnos. Caramba, velho. Imagina você jogar isso aqui no turno 4 ou turno 5, no caso, né? O turno 5 e o turno 6 só revelam no final do jogo. Você nem sabe que o cara jogou. Então, realmente, uma carta muito forte. Eu tô ansioso pra chegada dela. E depois, nós temos, então, como eu falei, na conformação da Black Order, chegando na temporada de Fevereiro de 2004. Black Swan vai ser a carta em destaque do passe. E nós temos novas localizações. Então, o Santuário 2 está aí, adicionando uma joia de infinito na sua mola de forma aleatória. E Black Vortex, a primeira carta que você ia jogar aqui, se torna um custo 6 aleatório. Então, dois lugares bem interessantes e bem legais aí. Nenhum restritivo, nada muito ruim. Depois, nós temos aí a variante da Gamora. Realmente, bem bonita essa variante aqui da Gamora, tá? Bem legal. Eu fiz uma pergunta lá quando a gente estava ao vivo com o chat, né? E todo mundo pareceu gostar bastante. Então, acho que está aprovado. Mas você pode mandar nos comentários se gostou ou não aí dessa Gamora. Eu achei ela muito estilosa. Depois, temos aí a semana em destaque de Fevereiro. E, gente, se prepara que você não está preparado, tá? Senta, relaxa, pega uma água. Porque as semanas em destaque de Fevereiro, meu amigo, são todas absurdas. Eu realmente espero que você guarde quatro caixas para todas elas. Se possível, sei que isso é impossível. Vai ter semanas que você vai olhar e realmente vai querer pegar tudo. E a próxima semana vai querer pegar tudo. E a próxima semana vai querer pegar tudo. Mas vamos a essa primeira semana. Já começamos com o Super Giant, que eu falei que é uma carta extremamente importante aqui, certo? Então, de grande impacto. Inclusive, se eu não me engano, essa carta está determinada para ser pool 4, certo? Mas vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado. A única do mês. E depois nós temos Zabo e Darkhawk, né? Zabo e Darkhawk são duas das melhores cartas que existem no jogo. Sempre andam juntas. Então, assim, semana obrigatória se você não tem Zabo, se não tem Darkhawk. Inclusive, olha só as variantes, né? O Darkhawk parece estar igualzinho naquela pose do Homem-Aranha lá, feita pelo Todd McFarlane, né? Parece que é aquele famoso copia o meu trabalho, mas não faz igual, né? Então, aqui nós temos o Zabo depois de comer o McDonald's, como a galera falou também. Está gigante, está imenso. Então, eu gostei bastante aí das variantes. Essa semana está incrível. Depois, na sequência, nós temos aí outra semana maravilhosa, que é a do Cu Obsidiano com o Nimrod e Thanos. E nós temos aí também ótimas variantes. Essa aqui do Nimrod está incrível. E nós temos uma das mais desejadas variantes do jogo inteiro, que é o Thanos no quadrinho. Então, essa capa aqui do Gibi realmente está impressionante. Está maravilhosa. E o Cu Obsidiano, né? Vai estar aí na semana com o Thanos. Vai ter o Nimrod ali para destruição também. Então, acaba sendo bacana, certo? Então, tem aí uma semana inteira focada em Thanos. Bem legal. Acho curioso eles estarem colocando só o Nimrod. Qual será o plano que eles têm para essa carta nessa semana? Ou será que foi só um autofill ali, sabe? Tipo, ah, mais ou menos interessante para combar, mas nada específico. Ou será que tem um plano por trás? A gente vai descobrir na semana, né? Mas realmente, muito boa. Depois, temos aqui a semana 3 do mês de Fevereiro, que vai ser o Corvus Glaive, aquela carta para descarte que eu comentei, Statue e X-23. Então, com certeza, muito boa semana. A X-23 é imprescindível para decks de destruição. Ela realmente acaba não rodando tanto nos decks de descarte, mas talvez agora ela acabe rodando, porque daí te dá mais uma energia extra. Tá certo que você só vai ganhar essa energia extra uma vez, mas às vezes pode ser o suficiente justamente para você já fazer um estrago. Então, quem sabe, eles estão pelo menos tentando ter o próprio Statue aí também, né? Que faz com que ela custe 1 daí quando cartas são descartadas. Então, acaba sendo, de repente, uma opção interessante também. Dito isso, a última semana que nós temos é da próxima Midnight, Modok e Daken. E olha só, essa variante aqui do Daken está um absurdo. Ela simplesmente, nossa, avacalhar nessa variante. Está muito da hora, está muito incrível, muito épica. Eu vou abrir caixa só para pegar ele, mas com certeza também a próxima Midnight que eu falei que é um combinho, né? Então, você vê que as duas primeiras semanas são mais focadas ali em pedras e em destruição na segunda semana. E a terceira e quarta semana, então, para descarte, beleza, pessoal? Excelente semana com excelentes cartas. O mês de fevereiro está um absurdo. É o melhor mês provavelmente de toda a história do jogo. Dito isso, nós temos algumas variantes aqui que eu simplesmente fui passando. E você pode parar uma ou outra no vídeo para ver qual é a sua favorita. Eu, particularmente, gostei muito desse Sent, né? Ela aqui atacando o Homem de Ferro, cara, está muito da hora. Nós temos uma ou outra aí que já acabou até entrando no jogo, né? Olha esse Shang-Chi aqui esquisitão, por exemplo. Eu não sei o que pensar desse Shang-Chi. A galera falou que ele era meio Inca. Então, assim, nós temos aqui um Lich Venomizado de dar pesadelos. E a minha favorita é simplesmente o Alive Arco-Íris, né? Esse Alive aqui não dá nem para você ficar bravo de tomar isso aqui, né? Com certeza sensacional. Temos um Galactus do Max Greek aqui também. Então, sim, simplesmente incrível as variantes. Aqui nós temos os álbuns ainda, né? Que tinha sido determinado no patch. Isso aqui já está no jogo. Inclusive, eu só achei um absurdo que, infelizmente, ninguém no mundo vai conseguir completar esses álbuns, né? Tipo assim, a ideia foi muito maneira, muito legal. Mas nem os streamers da gringa que gastam rios de dinheiro no jogo têm sequer um álbum completo. Então, assim, eu realmente acho que eles pegaram muito pesado e estão exigindo demais dos jogadores. E deviam facilitar a vida aí para a galera, sabe? Então, eu espero que eles revejam um pouco esse conceito dos álbuns, que é muito maneiro, mas ao mesmo tempo deixa muito a desejar na prática. E aqui nós temos o álbum do Hellfire Gala, que vai chegar onde todas as variantes serão vendidas. Eu não irei comprar nenhuma, inclusive, delas. Por que eu não gostei das variantes? Não, por que eu não uso nenhuma dessas cartas mesmo? Ou eu já tenho variantes melhores para os personagens que eu gosto? Dito isso, nós temos os novos fundos de carta aqui da temporada de fevereiro também. Gente, olha essa manopla do Thanos. Está simplesmente um absurdo. Eu nunca mais vou trocar o meu fundo de carta. Simplesmente vou estar usando a manopla para sempre. É um absurdo. E aqui nós temos também algumas ofertas novas. Então, a gente vê aqui a oferta da Ironheart, 1.500 de ouro, 750 créditos por 15 dólares. Não é uma oferta ruim, mas também é uma oferta excepcional. Você está ganhando bastante aqui no ouro, até inclusive por esse preço. Então, é uma oferta que até que vale a pena você investir o seu dinheiro. Depois, nós temos aqui 40 dólares por 3 mil fichas, duas variantes e alguns créditos. Já não recomendo. Muito caro. 200 reais para você ganhar 3 mil fichas. Passo. Depois, temos aqui justamente a oferta da Moongirl, com 2.200 de ouro e 1.500 fichas. E esse aqui é aquele famoso bait. Péssima ideia. Péssima escolha. Não gaste o seu ouro. Isso aqui é bait demais para pegar ouro de jogador free. Depois, temos aqui então o bundle do Dia dos Namorados. A oferta de 50 dólares, 4.500 de ouro, com um avatar da Ghost Spider e um avatar do Miles Morales. Mas, essa oferta está com um péssimo custo-benefício. Ela está cara. O ouro, basicamente, sei lá, só está ganhando o mesmo ouro que você ganharia na loja. Então, assim, não recomendo de forma alguma. Infelizmente, vai ser um Dia dos Namorados bem magro. Mas, no ano passado, eles já tinham colocado uma oferta bem ruim também, que era da Electra, eu acho, com o Demolidor, que também não vale a pena. Então, não é surpreendente, certo? Como eu falei para vocês, é mais o final de ano que realmente vale a pena no Marvel Snap. O resto de ano é de economia. Depois, temos aqui a oferta da Serra, também péssima. Você vê que chega a estar com conversão negativa aqui, em termos de recurso. 4.000 de ouro, 4.000 créditos, 500 fichas. Não compensa, certo, gente? Pulem. Depois, temos aqui a oferta do Magneto. E essa aqui, meus amigos, está valendo muito. É melhor do que aquela antiga oferta do colecionador que a gente teve, porém, custa 500 reais. Realmente, 100 dólares. E o problema é que o Magneto já tem variante melhor, já tem variante do passe. Essa variante é muito legal. Mas nós temos aquele dela, a dele criança, agora olhando naquela poça de sangue, inclusive. Eu peguei, você pegou? Eu peguei. Porque aquela lá é um absurdo. E justamente, pô, é triste você gastar numa variante daquela e gastar numa variante dessa e não usar nunca. Mas se você não pegou aquela, de repente, essa oferta fica um pouco mais interessante. Mesmo assim, 10.000 fichas, com certeza, vale o dinheiro. Se você for uma das baleias do jogo e puder investir esse valor, os 1.000 de ouro acabam sendo um pequeno bônus, mas compensa, tá? Essa oferta é ótima. Depois nós temos aqui a oferta da Mística por 10 dólares. Nós temos aí 1.000 de ouro, então, e 600 créditos. Essa oferta, com certeza, vale a pena. Uma boa variante, de uma boa carta. Vem um bom ouro e vem um bom crédito, não sendo tão caro assim. Bem mais acessível para a maioria dos jogadores. Essa aqui eu recomendo e irei pegar. Depois temos aqui a da White Queen, que basicamente é similar à oferta do Magneto, porém um pouco mais em conta. Vem alguns créditos, vem algum ouro também, é um pouco mais flexível em termos de recursos. Só que vem uma variante aí dela, sei lá, zumbi, essa variante aqui é bacana, mas ela tem ótimas variantes aí também já. Ela está com o capacete do Magneto do Xavier, ele é maneiríssimo. E vem aí 6.000 fichas, porém a gente vê que a estrela da oferta é os dois tickets do Conquista Infinito. Brincadeiras à parte, essa é uma oferta que custa 75 dólares, né? E se você for uma baleia, vale muito mais a pena você pegar do Xavier do que pegar essa, certo? Eu sei que essa aqui é mais barato, ainda é boa, mas a do Magneto ainda é melhor. Então se for para escolher entre uma e outra, eu pegaria a outra, certo? Depois temos aqui então uma oferta do Moon Knight, 25 dólares, certo? 500 fichas e 3.500 créditos. É uma oferta razoável, né? 25 dólares aí realmente pelo preço que eles cobram no jogo. É uma bela variante, vem o Ticket Conquista do Infinito, mas vem poucas fichas e 3.500 créditos e eu acho um pouco caro, né? Você investir aí 125 reais está um pouco acima. Se fosse ali 75 reais por essa oferta, eu com certeza compraria. Então é isso aí, eu ainda estou um pouco na dúvida sobre o valor, para ser sincero com vocês. Depois temos aí textas fichas e várias outras ofertas ruins que simplesmente nunca valem a pena. Aquelas ofertas misteriosas e tal, nenhuma novidade até então. Essas aqui todas a gente pode pular, simplesmente nenhuma delas é legal. Nós temos uma outra aqui que aparece no final, tá? Essa aqui é interessante, que é a Quadrilênio Leap Year Sale. Começou no dia 29 de fevereiro e até dia 2 de março e vai te dar 5.000 de ouro e 2.500 de crédito. Essa oferta vale bastante a pena porque esse ouro você consegue converter. É bastante crédito, é bastante ouro. É uma oferta cara, 250 reais, mas essa sim está bem melhor, por exemplo, do que algumas das outras ali que a gente mostrou. Então essa é uma, por exemplo, que se eu não pegar Magneto, se eu não pegar White Queen, eu com certeza pegarei essa. Dito isso, nós temos uma oferta de boas-vindas aí, pelo visto, com a Minha Aranha, que não teve mais detalhes ainda, mas normalmente para iniciantes no jogo. E depois uma oferta misteriosa aí, também no final, que ainda não tem preço. Então aqui nós temos todos os emotes novos também, que já foram data minados, alguns deles já existem, outros ainda estão por vir, com certeza, alguns deles estão em álbuns. Não ficou muito claro como que a gente vai obter todos esses emotes, se serão apenas por álbuns, mas eu espero realmente que não sejam apenas por álbuns, porque se for apenas por álbuns, não adianta você colocar todos esses 200 novos emotes, que é a mesma coisa que zero, ninguém nunca vai completar os álbuns, eu sei que tem a droga de um álbum pixel, aí todo mundo vai completar. E dito isso, no final aqui nós temos uma nova superfície de cartas, gente, que foi data minada, além de ouro e além de preto e branco, nós temos agora esse fundo espacial, space em inglês, né, digam aí o que vocês acharam, se curtiram o efeito visual, né, eu gostei, porque ele acaba dando um fundo bacana para a carta, o dourado, às vezes até mesmo o preto e branco, eles tiram os detalhes da carta e tudo mais, mas para ser sincero, eu ainda espero por um fundo de carta que não tire o efeito base da carta, porque a gente vê fundos incríveis e maravilhosos, e muitas vezes parece que os personagens ficam flutuando quando eles estão preto e branco, no dourado, até mesmo nesse espacial, eu acredito que tem muitas imagens que parece que foi recortada no pente o negócio, sabe, tipo meio torto, ou você perde toda a riqueza do fundo, e por isso tem algumas variantes que eu acho incrivelmente lindas, quando estão simplesmente no infinito, sem alterar o fundo, porque o artista fez aquele fundo maravilhoso, e uma vez eu vi no Reddit o pessoal falando de um fundo tipo diamante, onde você pega o fundo e meio que faz alguns efeitos apenas visuais nele, mas você mantém todos os detalhes, era algo assim que eu estava esperando, também esperava para ser sincero mais de um fundo do que apenas um, mas pelo menos nós já temos aí o primeiro passo de um novo visual cosmético para a gente continuar buscando splits raros, e a gente ainda não sabe exatamente como obter, quem sabe vai ser com aquele famoso modo prestígio que está para chegar no jogo, que a gente vai destruir recurso para criar recurso, ou de repente vai ser simplesmente upando as cartas mesmo, certo? Mas esse era o patch, é tudo isso que vazou a gente da temporada de fevereiro, realmente as ofertas não estão muito boas, os emotes se forem fora de álbuns maravilha, as novas cartas estão incríveis, eu gostei muito da temporada de fevereiro, as semanas de destaque estão um absurdo, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de mandar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo de Marvel Snap, e até o próximo vídeo, é nóis! E aí Legenda Adriana Zanotto